Olha como já melhorou, desconsidera a sujeira. Chegou as meninas da limpeza agora para dar aquele talento na nossa área, mas ó, é um espaço bem considerável aqui. Nessa área aqui que nós vamos juntar todos os nossos backline, todo o nosso equipamento, tanto do palco A quanto do palco B, para tudo aqui. A parada vai ficar chininha ó, as meninas da limpeza já estão dando aquele talento, vai ficar brilhando. Obrigado viu? Dá uma olhada aqui ó, sente o bagulho, a escada está na rodinha filho, está no seguro aí? Tudo que é nosso ainda está aqui, vai para aquela área que eu mostrei para vocês lá que os meninas estão limpando, 51 volumes. E aí, sacou? Já liberamos toda a área da lateral do palco, que a gente estava com tudo aí. A aliança ficou tá bom mesmo. É? Acabou. Vamos ver como é que ficou a nossa área lá, vocês viram né, trabalha livre, mas tinha aquela sujeira né, vamos lá ver agora Acho que são os caras aí, olha Aí como é que ficou, fião Tá tudo no lugar agora, fião? Só foi uma hora que a gente parou de trabalhar, né É lógico, não tem coisa, só tenho dois braços, fião E GoPro não dá certo pra mim, todo mundo me fala, põe a GoPro Não, GoPro não, eu tenho que filmar com câmera de homens, velho Não dá certo Aqui ó Enquanto isso, no mundo Lineshack E aí primão, tá modulando tudo no lugar? Nós estamos agora, espero que sim Tá tudo certo Se não estivesse limpando, não vai Se não estivesse limpando, não vai fechar o lote Muito demais Olha o índio na batera Vou ficar por aqui mesmo Fazendo a rodagem Fazendo a rodagem Fazendo uns pratos pra cá Feito um paro Chegou Eu acho que é só invertir aquilo Invertir isso com esse Eu acho, né Você quer ir no palpite, a gente tá sem o mapa É Eu fui lá O frango tá aí também, ó O frango tá só no digital Smoking digital, velho Tá foda Não tá pra brincadeira não Pare de fumar fumando Fala aí Já tamo com o Monoman aqui no palco, ó Isso porque são oito horas da manhã, velho Não são meio-dia não Molecado aqui não brinca não, viu Vim fazer o porão do rock aqui em Brasileiro Peguei uma equipe aqui afiada Parece navalha, velho Vacila na mão dos caras Já foi, tá montado, tá virado Tá tudo Praticável por cima Mais dessa guitarra lá no baixo Um pouquinho mais dessa guitarra nesse spot aqui, por favor Só um pouquinho Just a little Dois Co belum Calma 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 that's good whoa I just have to be sure yeah Abertura 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 Onde o TV tem que falar, aqui no Ronde TV tem que falar, vocês que vêm pra Brasília, sacou, e gostam de amplificadores valvulados e pedazinhos cheios de transistores bonitinhos, sacou, e de tudo mais, sacou, Quando vocês virem pra cá, eles virem tocando nessa área da torre de televisão aqui do Monegarricha, vocês vão se fuder, porque vai entrar RF, sacou, e vai ter rádio toda hora no samba ficador, então, quando você vier pra cá, vem com um line sixinho, coisas transistores, sacou, senão, né? Senão vocês estão fudidos, vão ficar ouvindo jogo e rádio gospel.